Olá, eu sou Carol Lasmou, editora da TV Brasil, e nossas equipes estão acompanhando o presidente Jair Bolsonaro, que inaugura o aeroporto de Macapá. Ele volta à Brasília ainda nesta tarde, quando tem uma reunião agendada com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Nossas equipes também estarão no seminário 100 dias de governo, promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nesse seminário serão abordados assuntos como educação domiciliar e também a aprovação de artigos da Lei Brasileira de Inclusão. E por falar em educação domiciliar, nós vamos repercutir com especialistas a aprovação desse projeto de lei que regulamenta esse tipo de ensino para crianças e adolescentes no país. E claro, continuamos a acompanhar a situação do Rio de Janeiro, que está em estado de calamidade pública. Hoje pela manhã, dois prédios desabaram na zona oeste da capital. Então é isso, continue a nos acompanhar pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais!